Nem o som do sol no amanhecer É como que você me faz ouvir Cem mil céus não dão pra contar A sensação de estar aqui É só pensar no cem do cem do som do sol Do seu olhar É só voar no mal do meu domil do céu Do seu olhar O que você me faz ouvir Cem mil céus não dão pra contar A sensação de estar aqui É só pensar no cem do cem do som do sol Do seu olhar É só voar no mal do meu domil do céu O som do meu domil do céu Viver o seu e o som Mão do meu só do som Só lendo o meu som Lendo o meu só o som Nem o som do sol no amanhecer É como que você me faz ouvir Cem mil céus andam pra contar A sensação de estar aqui Som, lendo o meu só o som Só lendo o meu som Lendo o meu só o som Lendo o meu